E aí, galerinha, chave do canal, beleza? João Vitor Miniatura, sábado, eu vou assistir vocês aqui, né? Com o meu Volvo VM, rapaziada. Rapaziada, eu vou mostrar as novidades que eu coloquei nele, né? Rapaziada, coloquei essa antena aqui de PX. PX, rapaziada, eu vou colocar ela assim, porque tem que ver essa antena de PX. Rapaziada, e ela balança top, quer ver não dá, rapaziada? Quando ela balança, sabe? Eu também tenho aqui o escapamentão de aço, rapaziada, escapamentão. Esse buraquinho aqui não deu, eu tenho aqui, rapaziada. Tem a águia aqui, rapaziada. A águia, viada, tem aí também. Tem aqui as numerações, 14, 14, 14, 14, viada, por dentro dele. Aqui, rapaziada, peraí, eu trouxe a portinha aqui. Que eu postei aí, rapaziada. E por dentro dele é um escadilhozinho aqui, rapaziada. Só que ela tá na minha casa, adentro, né? Rapaziada. A negócio é aquela lá dentro. Ah, eu gosto de fechar lá. E é isso, rapaziada. Ah, aqui também tem umas palanquinhas real. Aqui tá real. Isso, rapaziada. É isso. Depois eu vou fazer um vídeo com ele. Rapaziada. Quem quer que eu faça um vídeo quinta-feira, comenta assim aí no vídeo, né? Que eu tô voltando a fazer, vídeo brincando com o VM. Quinta-feira, quem quiser, conta assim. E é isso, rapaziada. Curte o vídeo aí, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder a notificação. E falou!